Bom dia, boa tarde, boa noite, eu pôr minha palma, cheiro e o Mecha aqui de novo, novamente, com atualizações do Homem Cabeça de Peixe, cara. Tipo, na hora que eu postei aquele meu vídeo falando sobre a arte do Mecha Novo, vou deixar aqui no cartãozinho aqui em cima, pra quem quiser ver esse vídeo. Saiu esse vídeo aqui sobre o Homem Cabeça de Peixe, tá ligado? As novidades e as coisas que eles vão trazer de novo, tá ligado? Nessas próximas atualizações. E eu, sinceramente, nem ia gravar esse vídeo, porém, ele revelou umas duas coisas que eu acho super importantes, tanto sobre o Mecha Novo, sobre o possível mapa novo, tá ligado? Uma região nova. A gente já tinha visto isso nas outras atualizações do Homem Cabeça de Peixe, dele falando uma coisa assim do gênero, mas agora ele fala isso, mostra algumas artes, coisas do gênero, então, vou trazer aqui, basicamente, todas as novidades que ele citou nesse vídeo. Então, fica aí até o final, que só tem coisa boa, meu parceiro. Então, curta o parceiro e inscreve no canal de novo, se você não é inscrito. Se é a primeira vez aqui, muito bem-vindo aqui, considere se inscrever, que tem muita gente aí que vê o vídeo e não se inscreve, beleza? Então, vou daqui o Playz11, e, cara, tem muitas coisas aqui que, basicamente, a gente, vamos dizer assim, já sabia, tá ligado? Mas agora ele detalhou mais, trouxe imagens, trouxe mais informações, eu traduzi aqui algumas coisas e escrevi aqui num bloquinho de notas. Vou estar aqui compartilhando com vocês, então, tipo assim, a primeira coisa que ele fala, de importante, né, óbvio, é que teremos um novo local no Alpha City, no mapa principal, tá ligado? Então, provavelmente, vai ter uma nova região por aí. Ele não fala muito sobre essa região a primeiro momento, mas lá no final do vídeo, ele solta algumas informações que, acredito eu, que seja desse novo local que ele fala no Alpha City, né, o mapa principal, vamos dizer assim, tá ligado? Aí aqui, pá, ele vai falando aqui sobre várias coisas, e ele também fala que aquele modo de jogo, que quem jogou, tá ligado? Acho que ficou só uma ou duas semanas, que era um modo de jogo, tipo, super acelerado, e que todos os mechas que a gente escolhia tinham alguns buffs bizarros, tá ligado? Era, tipo, dividido em categoria, era Speed Breaker, Iron Wall, Overload, se eu não me engano, tinha outras categorias, sabe? E, basicamente, ele tá dizendo aqui que esse modo de jogo, eu não sei exatamente se é esse modo de jogo, vou pontuar aqui. Por causa da tradução, pode ter tido alguns erros, tá ligado? Mas eu acredito que ele tá falando desse modo em específico. Ele tá falando que esse modo teve muita aceitação dos jogadores, e que, muito provavelmente, esse modo ou vai ser repetido mais vezes, ou ele vai ser meio que ampliado, tá ligado? O fato é, eles perceberam que a comunidade gostou desse modo de jogo, eu, particularmente, gostei muito, mas, infelizmente, só que você jogou três vezes, quero jogar mais. E, talvez, a gente tenha aí oportunidade de estar jogando esse modo aí mais vezes pra quem não jogou. De repente, fica até um modo fixo, ou um modo meio roleta, sei lá. Vamos prosseguir aqui, tá ligado? E, deixa eu dar uma avançada aqui, avançar, 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 aqui, beleza. Essa outra parte aqui, importante. Aqui é a arte do Mecha Novo, de novo, falei aqui num vídeo mais cedo, falando sobre o Mecha Novo, e fiz algumas análises aqui dele. A skin do Akash, que eu também falei, a skin do Skyfall, que tá aqui, e a skin também do Tempeste, que ele fala um pouquinho mais na frente. E, aparentemente, essa skin do Tempeste vai ter, como que eu posso dizer assim, algumas características de tradição chinesa, tá ligado? Não sei exatamente como é que é, né? Até porque eu não sou chinês, não conheço exatamente das tradições que tem lá, mas, possivelmente, vai ser igual aquelas outras skins que tem no jogo, sabe? Que é uma coisa mais tradicionalista, tá ligado? Mas, aqui, ele traz aqui algumas informações, como eu falei no começo do vídeo, relevantes sobre o Mecha Novo, tá ligado? Tipo assim, quando o Mecha lançou, ele parecia que tinha a cabeça de tubarão, tá ligado? De repente, ele ainda tem, porque aqui não dá pra saber exatamente a cabeça dele, porque foi censurada, tá ligado? Pelaquela primeira arte que a gente viu. Ele tinha a cabeça de tubarão, depois, quando saiu a arte, que eu fiz um vídeo aqui em cima de novo, dá pra perceber que ele não tem exatamente uma cabeça igual a de tubarão, tá ligado? De repente, de perto, até lembra um tubarão, algum peixe, assim, tipo assim, se der zoom, de repente tem algumas semelhanças, mas, assim, não é nada com barbatana como a gente achou antes, tá ligado? Mas, ele traz duas aqui informações relevantes e um detalhe que a gente não tinha visto antes. Tipo assim, aqui, esses dois aqui são os propulsores, tá ligado? Porque esse Mecha vai voar. Não vou falar muito disso, porque eu falei isso nesse vídeo da análise do Mecha, mas, quando a gente olha de cor, a gente vê que ele tem uma espinha dorsal, tipo isso aqui, que eu fiquei pensando, pô, parece uma... Aquelas paradas, tá ligado? Que ajudam os animais marinhos a nadar, se movimentar. Isso meio que se comba com as características que ele falou aqui, tá ligado? Ele falou que esse novo Mecha vai poder se adaptar a todos os tipos de terreno, tá ligado? A todos os tipos de terreno. Então, a gente sabe que ele voa, a gente sabe que ele corre, e se são realmente todos os tipos de terreno, ele tem que se dar bem na água. Então, a gente sabe que ele voa, a gente sabe que ele é terrestre, porque, na arte que ele sabe, eu mostro ele correndo, andando, pá, dando tiro, só faltou a informação de água. Então, tipo assim, por ele ser azul também, uma cor que, na minha opinião, remete à água, eu volto a imaginar que esse Mecha, sim, não que necessariamente ele seja aquático, eu real não acho mais que ele vai ser aquático, mas acredito, sim, que ele possa ter algum tipo de interação muito boa na água. Talvez, apenas talvez, ele seja o único Mecha do jogo que consiga dar tiro dentro d'água, tá ligado? Talvez ele tenha esse diferencial aí, porque como ele vai poder se adaptar a todos os terrenos, acredito eu que ele talvez seja aí o primeiro Mecha que consiga dar tiro dentro d'água. Eu sempre esqueço de fazer esse teste, mas já me falaram que o Jojo não perde move speed quando entra na água. Eu não fiz esse teste, algumas pessoas já me falaram isso, mas eu não fiz esse teste. Eu tenho que fazer isso, porque o Jojo é um Mecha que parece um pinguim, pinguim tem essa coisa de água e tudo mais, mas eu não fiz esse teste. Mas eu vi inúmeras pessoas falando isso, tá ligado? Que ele não perde velocidade dentro d'água. E esse Mecha, talvez, não perca a velocidade dentro d'água, né? Um time continua mantendo sua velocidade padrão, assim como consiga disparar balas ou usar suas habilidades, seja lá o que for, debaixo d'água, tá ligado? Isso é interessante. Ainda mais pensando em um Mecha que poderá se adaptar a todos os tipos de terreno. Porque não temos um Mecha que se adapte na água, tá ligado? Não tem, não tem. Não tem nenhum Mecha. E quando a gente pensa aqui em todos os terrenos, só falta água, porque como eu falei, a gente sabe que ele voa, a gente sabe que ele corre. Será que ele é nada? Será que ele boia na água? Será que ele anda em cima d'água? O que acontece com ele dentro d'água? Mas quando ele sair, de fato, a gente vai saber. Isso eu achei interessante. Isso daí é a skin do Tempest, né? Que ele tá falando e tudo mais. E assim, por que que eu acho ainda mais que esse Mecha vai ter alguma interação na água? Porque como eu falei, ali no começo do vídeo de novo, vai ter um novo local na Alpha City. Esse novo local vai ser no meio da água. Vai ser tipo um local temático de combate naval. Importante. Então, assim, muito provavelmente, esse novo lugar vai estar lançando pra combar com esse Mecha, né? Que vai se adaptar bem na água. Isso é legal, porque eu lembro que alguém comentou, quando eu falei assim, porra, tá faltando um Mecha Aquático no jogo, tá faltando um Mecha Aquático de caralho. Aí alguém comentou, eu acho que foi o nosso vulgo Zowa. Salve, mano. Ele comentou assim, porra, é impossível. Foi algo assim do gênero, não lembro exatamente. Foi assim, pô, é impossível não ser um Mecha Aquático. Só se eles colocassem mais água no jogo. Colocassem mais mapa de água. Um negócio assim. E, aparentemente, é isso que eles estão fazendo. Tá ligado? Estão trazendo mais locais pra se ter combate. Eu acredito que... Deixa eu ver se eu consigo abrir o mapa aqui do jogo aqui agora. Pra mostrar pra vocês. Super Mecha Champions mapa. Eu tenho quase certeza que esse lugar aqui vai ficar entre Fish Village e Marina Force. Aqui. Esse local aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui, ó. Zoom, zoom, zoom aqui. Eu acho, não tenho certeza, né? Que esse local vai ficar aqui. Eu acho que essa ilha vai ficar aqui. Se ela não ficar aqui, ela deve ficar aqui. Mas eu duvido muito que ela fique aqui nessa região. Porque aqui é uma região muito isolada. Aqui ainda é mais próxima ali da Yumi. Que a galera costuma tretar. Fish Village. E aqui é o Ground Shine. Porque aqui a galera também costuma descer. Aqui costuma ter muita treta também nessa área. Então eu acredito muito mais que essa ilha, esse novo local, possa ser aqui. Não acredito que seja em nenhum outro lugar do jogo. Porque não tem nem muito espaço. Porque aqui e aqui. Embora tenha espaço, na minha visão, vai ficar muito isolado. Aqui, pô. Minha cabeça tá na frente do outro local. Deixa eu tirar. Aqui e aqui, ó. Aqui e aqui. Embora tenha espaço, eu acredito que não seja em nenhum desses dois lugares. Porque vai ficar muito isolado. Então eu acredito que seja aqui mesmo. Mas vai que, né? Seja aqui ou aqui. Nunca se sabe. Quando eles lançaram... Esqueci o nome desse lugar. Christmas on Valley, eu acho. Ninguém também achou que seria exatamente aqui. Porque é um lugar muito isolado. E acabou que foi aqui. Mas vamos ver, né? De repente. De repente. Outra coisa que é importante é, finalmente, os envelopes vermelhos vão lançar. Vão premiar a gente com algumas coisas. Que não falam exatamente quais são essas premiações. Mas um detalhe importante é que vão ter muitas premiações. E parece que reembolsos e coisas do tipo. Pra quem não pegou a primeira e a segunda temporada. Então eu acho que aqueles emblemas pra pegar. Coisas do tipo. Talvez skins novas da primeira e da segunda temporada. Pra quem não participou. Vai poder ter tipo uma repescagem pra poder pegar. Aqui ele tá falando especificamente da nova temporada. Que a nova temporada possivelmente vai ter uma skin... Vai ter uma skin não. Vai ter uma temática de grafite. Tá ligado? Isso aqui é legal. E aqui ele mostra aqui muito rápido o Jojo. Né? Acho que todo mundo sabe o que é o Jojo. E uma pessoinha. Eu acredito que essa nova temporada vai lançar a piloto do Jojo. Sabe? Pode ser que não. Especulação minha. Aqui ele não fala nada do gênero. Mas a gente sabe que o Jojo tem uma skin toda de grafite. Sabe? E como possivelmente vai ser uma temporada com essa temática de grafite. Jojo tem a temática de grafite. O Jojo até agora não tem piloto. O piloto dele ainda não lançou. Talvez nessa nova temporada lance o piloto dele. Ou a gente saiba de mais informações sobre o piloto do Jojo. Beleza? Então cara. É isso aí. Das notícias do Homem Cabeça de Peixe. Até mais. Se cuidem. Curtam e se inscrevam no canal aí de novo. Se você não é inscrito. E deixem nos comentários. Beleza? Até. Paz.